Irmãs Papin Havia uma vez duas irmãs francesas, Christine e Léa Papin, que encontraram emprego na suntuosa mansão do renomado advogado René Lancerin. René era um homem casado e pai de duas meninas, embora uma delas já não vivesse mais com os pais. Inicialmente, a vida na mansão parecia normal, mas à medida que o tempo passava, a rotina de trabalho exaustiva e as exigências dos patrões começaram a causar um efeito sinistro. Christine e Léa Papin, duas irmãs sombrias e enigmáticas, encontraram emprego na antiga mansão do notório advogado René Lancerin. A mansão em si era uma estrutura imponente e decadente, cujas paredes pareciam sussurrar segredos sinistros. Seu jardim, outror exuberante, estava agora repleto de arbustos retorcidos e árvores assombradas pela negligência e pela escuridão. Ao atravessarem os portões enferrujados e adentrarem a propriedade, as irmãs sentiram uma pressão no ar, como se os espíritos inquietos dos que habitaram ali anteriormente ainda vagassem pelos corredores sombrios. O farfalhar das folhas mortas ecoava como risadas soturnas ao seu redor, enquanto um vento gelado cortava suas peres, parecendo sussurrar histórias de tragédia e desespero. A mansão em si era um labirinto de salas escuras e móveis cobertos por lençóis empoeirados. O odor de mofo e decadência impregnava o ar, provocando um desconforto palpável. As irmãs Papin se perguntavam quais segredos sombrios aquelas paredes testemunharam, quais pecados ocultos foram cometidos sob o teto que agora as abrigava. A escuridão parecia ter vida própria naquela casa. Sombras dançavam nas paredes, dando forma a figuras brotescas e assustadoras. As vozes do passado ecoavam pelos corredores, sussurrando histórias de tragédia e sofrimento. Quadros enigmáticos adornavam as paredes, retratando rostos angustiados e olhos vazios que pareciam acompanhar cada movimento das irmãs. Conforme Cristina e Léa percorriam os cômodos, cada passo parecia ecoar por todo o casarão como um grito abafado, perturbando o silêncio mortal que ali reinava. As portas rangiam ao serem abertas, como se revelassem os segredos que há muito tempo haviam sido trancados. À medida que avançavam, as irmãs sentiam o peso do passado opressor, as energias negativas impregnadas nas paredes pareciam envolvê-las em um abraço gélido e maligno. No silêncio daquela noite, um vento uivante se bilava por entre as frestas das janelas, como se fosse a voz dos mortos clamando por vingança. Os relâmpagos iluminavam os corredores vazios, revelando brevemente as sombras distorcidas e criaturas fantasmagóricas que espreitavam nos cantos escuros. Embora as irmãs Papin raramente interagissem com outras pessoas, elas evitavam qualquer tipo de comportamento criminoso ou situações que pudessem gerar preocupação. No entanto, tudo mudou em um fatídico dia, em 2 de fevereiro de 1933. Quando René Lancelin retornou para casa naquela noite, com a intenção de encontrar sua esposa, algo pareceu fora do lugar. A disposição das luzes acesas estava estranha. Pouca iluminação, várias portas e janelas trancadas despertaram suspeitas em René. Ao abrir a porta da mansão, René Lancelin foi imediatamente atingido por uma atmosfera sufocante de escuridão e silêncio. O ar gélido parecia congelar seus pulmões, enquanto seus passos ecoavam pelos corredores vazios. Cada cômodo estava mergulhado em sombras sombrias, apenas algumas velas trêmulas iluminavam o caminho. À medida que René avançava pela residência, um arrepio percorria sua espinha, e o medo começava a apertar seu peito. O que ele encontraria ali? A sensação de ser observado crescia a cada passo, como se olhos invisíveis espreitassem suas ações. Aqueles corredores se tornaram um labirinto de paranoia, uma armadilha mortal pronta para aprisioná-lo. Ao se aproximar da sala de estar, René notou uma pintura na parede que parecia ter mudado. O retrato de uma família feliz, antes vibrante e cheio de vida, agora estava distorcido e grotesco. Os sorrisos dos rostos agora pareciam torcidos em expressões de angústia e desespero. A imagem parecia ganhar vida, as figuras pintadas pareciam sussurrar palavras indistintas em seus ouvidos. No instante em que René finalmente chegou à sala, o chão rangeu sob seus pés. Ele virou-se rapidamente, mas nada estava lá. A mansão parecia ganhar vida própria, suas paredes sussurravam segredos macabros e o mobiliário parecia se mover por conta própria. Cada sombra se tornava uma ameaça iminente, cada suspiro um aviso sinistro. O advogado sentiu uma presença arrepiante se aproximar lentamente por trás dele. Um ar gelado acariciou seu pescoço enquanto uma risada suave e distorcida ecoava em seus ouvidos. Seu coração disparou, as batidas fortes quase ensurdecedoras. Ele tentou fugir, mas seus músculos se recusavam a obedecer, como se estivessem sob o controle de uma força maligna. Subitamente, as luzes piscaram e se extinguiram, mergulhando tudo em uma escuridão total. O desespero e o terror dominaram René enquanto mãos invisíveis agarravam seus braços, puxando-o para as profundezas do desconhecido. Sussurros demoníacos se bilavam em seus ouvidos, promessas de tortura e sofrimento eterno. Finalmente, as luzes voltaram, revelando a sala vazia. René estava sozinho, seu corpo tremendo e encharcado de suor. Ele mal conseguia distinguir a linha tênue entre realidade e pesadelo. A mansão havia revelado sua verdadeira natureza maligna, desencadeando um pesadelo indescritível que perseguiria sua mente para sempre. Levando-o a chamar a polícia. Ao adentrarem à residência, os policiais foram confrontados com uma das cenas mais horripilantes e aterrorizantes já presenciadas. A esposa e a filha de René foram cruelmente assassinadas, e o aspecto mais arrepiante era a maneira brutal como foram mortas. Os corpos estavam caídos no chão, com os olhos arrancados, marcas de cortes e rostos desfigurados de forma brutal. A polícia vasculhou a casa e descobriu algo ainda mais aterrorizante. Além das irmãs Papin, que confessaram imediatamente a autoria dos assassinatos, foram encontrados a faca, o martelo e a panela, que haviam sido utilizados como armas nos assassinatos brutais. As irmãs Papin foram prontamente presas pelo terrível crime que cometeram, e, chocantemente, nunca demonstraram qualquer sinal de remorso. Assim, essa história de terror real das irmãs Papin, que se transformaram em assassinas impiedosas, é apenas uma pequena parte do horror que se desenrolou naqueles eventos sombrios. A narrativa expandida e mais detalhada está repleta de elementos ainda mais aterradores deixarão os leitores tomados pelo medo. A Escola Dosier A Escola Dosier, um reformatório localizado na Flórida, encerrou suas atividades em 2011, deixando para trás uma história aterrorizante. Durante mais de um século de funcionamento, a instituição foi palco de abusos chocantes, revelando um passado sombrio. A Escola Dosier era alvo constante de críticas e acusações devido ao seu histórico de ameaças e maus-tratos aos internos, uma realidade conhecida e relatada por décadas. Embora, teoricamente, fosse um reformatório, na prática, tornou-se um local de tortura e sofrimento. A Escola Dosier era uma instituição que emanava uma aura de escuridão e desespero. Seus corredores sombrios eram permeados por um silêncio opressor, interrompido apenas pelos gritos abafados dos internos que sofriam em mãos cruéis. As paredes pareciam ter absorvido as histórias de abusos ao longo dos anos, deixando marcas indeléveis de dor e agonia. Cada dia na Escola Dosier era uma luta para a sobrevivência. Os internos viviam aprisionados em um pesadelo incessante, enfrentando agressões físicas e psicológicas que corroíam suas almas. Os gritos ecoavam pelos corredores vazios, enquanto lágrimas e sangue manchavam o chão de pedra, testemunhas silenciosas da crueldade desenfreada. A instituição se tornou um verdadeiro caldeirão de horror. O medo permeava cada centímetro do lugar, envolvendo os jovens internos em um manto de terror inescapável. As sombras dançavam nas paredes, parecendo-se contorcer em formas sinistras que sussurravam ameaças e promessas de mais tormento. O ambiente caótico e desolador contrastava de maneira assustadora com os jardins meticulosamente cuidados. As flores coloridas e vibrantes pareciam ser uma ironia cruel, pois, por trás da fachada de beleza, escondiam-se segredos mais sombrios e brutais. O contraste entre a serenidade dos jardins e a brutalidade do interior era um lembrete constante de que o mal pode se esconder sob a aparência mais atraente. Na escola do Osier, os internos se tornaram prisioneiros de um inferno terreno, onde cada dia era uma batalha pela sanidade. A esperança desvanecia, substituída pelo desespero crescente. Aqueles que tiveram a infelicidade de atravessar os portões da instituição eram condenados a uma existência de sofrimento indescritível, enquanto o mundo lá fora permanecia alheio ao horror que se desenrolava dentro daqueles muros impenetráveis. À medida que as novas revelações vieram à tona, a escola do Osier se revelou um verdadeiro cenário de pesadelo, onde o mal tinha deixado suas marcas indeléveis. A antropóloga forense da Universidade da Flórida embarcou em uma jornada sombria e perigosa para desvendar os segredos ocultos nos terrenos da instituição. Ao adentrar os prédios abandonados da escola do Osier, a pesquisadora foi recebida por um arrepio sinistro que percorreu sua espinha. A escuridão pairava no ar como uma presença tangível, e as paredes pareciam sussurrar segredos obscuros. Cada passo ecoava com um grito silencioso, ecoando pelos corredores assombrados por memórias sombrias. À medida que a antropóloga avançava por aqueles corredores macabros, as sombras se contorciam, ganhando vida própria. Sussurros inaudíveis ecoavam em seus ouvidos, evocando os lamentos das almas perdidas que haviam sido vítimas da crueldade impiedosa. Portas rangiam e se abriam como se revelassem as entranhas do horror que ocorria ali, revelando salas escuras e abandonadas, onde a maldade havia reinado livremente. A luz de sua lanterna atena iluminava os cantos sombrios e revelava imagens aterrorizantes. Manchas suspeitas, como vestígios de sangue, salpicavam as paredes, como se gritassem de angústia pelas vítimas esquecidas. Os gemidos e sussurrados dos fantasmas do passado enchiam o ar, enchendo a pesquisadora de uma sensação de desespero e inquietação. Conforme ela se aproximava do local onde os túmulos das crianças mortas supostamente se encontravam, uma névoa densa e opressiva se adensava ao seu redor. Os suspiros frios do vento carregavam consigo os ecos perturbadores do sofrimento que ali ocorreu. À medida que a antropóloga se ajoelhava diante dos túmulos, um arrepio percorria sua espinha, como se as almas das crianças mortas estivessem sussurrando em seu ouvido, buscando justiça e revelando segredos que haviam sido mantidos enterrados por tanto tempo. Nesse mundo de escuridão e tristeza, a antropóloga enfrentou os horrores inimagináveis que foram perpetrados na escola do Osir. Ela estava determinada a trazer à luz a verdade aterrador e dar voz às vítimas silenciadas. Cada descoberta sombria aproximava mais do cerne da escuridão, revelando um passado macabro que se recusava a ser esquecido. Agredidos e submetidos a torturas físicas e psicológicas, os jovens internos viviam um verdadeiro pesadelo. Manchas de sangue enfeitavam as paredes dos cômodos, transformando a instituição em uma cena digna de um filme de terror, porém, infelizmente, tratava-se de uma história de horror real. Curiosamente, apesar do ambiente interno brutal, os jardins da escola eram mantidos meticulosamente bem cuidados, criando uma contradição perturbadora. Recentemente, foram feitas novas descobertas na área dos edifícios, alimentando o temor de quais outras atrocidades poderiam ter ocorrido naquele local. Uma antropóloga forense da Universidade da Flórida assumiu a difícil tarefa de buscar os túmulos das dezenas de crianças que perderam suas vidas na escola do Zier, vítimas de circunstâncias misteriosas e não esclarecidas. A tragédia da mansão Dona Iaia A mansão Dona Iaia foi palco de uma tragédia devastadora. A caçula da família, Sebastiana, carinhosamente apelidada de Iaia, presenciou uma sucessão de perdas terríveis em sua vida. Primeiro, uma de suas irmãs faleceu de forma asfixiante, em uma morte horrível. Depois, outra irmã sucundiu ao tétano, seguida pelos pais. Iaia viu sua existência se reduzir a conviver temporariamente com seu irmão mais velho, que, após se formar, deixou a casa, deixando Iaia aos cuidados dos poucos colaboradores remanescentes da mansão. À medida que a noite caía na mansão Dona Iaia, os horrores ocultos emergiam com uma intensidade assustadora. Sombras distorcidas se contorciam pelas paredes, assumindo formas grotescas que desafiavam a compreensão humana. O ar tornava-se denso e encharcado de uma energia malévola, fazendo com que cada respiração fosse uma luta contra a presença opressiva que permeava o ambiente. Enquanto adentravam os aposentos abandonados da mansão, os intrépidos exploradores testemunhavam visões perturbadoras. Manchas escuras e pegajosas manchavam as paredes, como se o próprio sangue das vítimas impregnasse os tijolos. As vozes das crianças perdidas ecoavam pelos corredores vazios, sussurrando seus lamentos angustiantes em um coro arrepiante. À medida que se aventuravam mais fundo na mansão, os exploradores descobriam câmaras secretas, escondidas em recantos sombrios. Os móveis rangiam em protesto enquanto portas se abriam por conta própria, revelando salas de tortura macabras, onde instrumentos sinistros eram deixados para trás como vestígios de sofrimento indizível. O cheiro pungente de decomposição pairava no ar, como um lembrete constante da morte que havia se instalado ali. Enquanto exploravam os terrenos da mansão, os corajosos desbravadores se deparavam com sepulturas anônimas, onde dezenas de crianças encontraram seu fim trágico e prematuro. As lápides partidas e cobertas de musgo eram testemunhas mudas das atrocidades cometidas naquelas terras amaldiçoadas. O vento uivava através das árvores, levando consigo os sussurros angustiados das almas perdidas, clamando por justiça e vingança. Cada passo dado naquele território assombrado era uma batalha contra as forças sombrias que buscavam mantê-los presos na escuridão eterna. Sombras espreitavam à espreita, deslizando furtivamente pelas paredes, enquanto gemidos arrepiantes enchiam o ar. Os exploradores sentiam a presença maligna observando cada movimento, desejando arrastá-los para o abismo da loucura. A mansão Dona Iaiá, um reduto de dor e tormento, erguia-se como uma fortaleza sinistra, onde os vivos e os mortos se encontravam em um território sombrio e interligado. Cada visitante audaz que ousava penetrar seus domínios estava fadado a testemunhar os horrores que ali se escondiam, mergulhando em um pesadelo do qual talvez nunca mais acordasse. Essa história real de terror foi marcada por tragédias, mas ainda havia capítulos mais sombrios por vir. Parecia que a casa possuía uma energia sombria que sugava todas as possibilidades de felicidade de Iaiá. Quando atingiu a idade adulta, ela foi considerada insana e teve seus direitos sobre sua fortuna retirados. A mansão tornou-se um verdadeiro cárcere, onde Iaiá foi mantida aprisionada e incapaz de sair. A atmosfera na mansão dona Iaiá era assombrosa e carregada de uma energia maligna. As paredes ecoavam sussurros sinistros e sombras dançantes pareciam ganhar vida própria nos cantos escuros dos cômodos. A cada passo dado pelos poucos ocupantes remanescentes na mansão, um arrepio percorria suas espinhas, como se estivessem sendo observados por olhares invisíveis de além túmulo. A opressão era constante, como se a casa tivesse adquirido uma personalidade própria, desejando reter seus habitantes em um estado perpétuo de sofrimento e desespero. Os corredores estavam mergulhados em uma penumbra inquietante, e o ar era pesado com o peso dos segredos sombrios que pairavam sobre a mansão. Os poucos momentos de tranquilidade eram interrompidos por lamentos e gemidos abafados, ecoando pelas paredes que testemunharam inúmeras tragédias. As sombras alongavam-se nas paredes como dedos esqueléticos, apontando para os terríveis eventos que haviam ocorrido ali. A cada crepúsculo, a mansão parecia ganhar vida própria, revelando uma verdadeira sinfonia de murmúrios sobrenaturais e ranger de móveis antigos. Aqueles que se aventuravam a percorrer os corredores sombrios da mansão Dona Eaé sentiam uma presença inquietante seguindo seus passos. Passagens secretas se abriam e fechavam sem motivo aparente, como se o próprio local estivesse brincando com suas vítimas. Portas rangiam e rangiam, liberando correntes de ar frio que envolviam os presentes, como abraços gelados dos espíritos aprisionados ali. A mansão se tornou um verdadeiro pesadelo vivo, um labirinto onde a mente dos moradores remanescentes era constantemente testada. Sussurros sibilantes ao pé do ouvido, visões fugazes de figuras sombrias e inexplicáveis marcas de garras nas paredes eram apenas alguns dos horrores enfrentados por aqueles que se atreviam a permanecer ali. Nesta casa amaldiçoada, o terror se enraizou profundamente, transformando a mansão Dona Iaiá em um local assombrado por forças sobrenaturais e memórias sinistras. Cada canto escuro continha um segredo sombrio à espera de ser revelado, enquanto a atmosfera pesada pairava como um manto de escuridão sobre todos aqueles que se aventuravam a adentrar seus corredores traiçoeiros. Até o momento de sua morte, aos 74 anos, foram raros os dias em que Iaiá pôde desfrutar plenamente da luz do sol. A saga de tristeza e tragédia da assombrada mansão Dona Iaiá só encontrou descanso quando a própria Iaiá deixou aquele lugar dentro de um caixão.